E hoje vamos jogar com a Deinonichus Helena Ela é muito curiosa, muito inteligente E ela está pensando, pois ela não nasceu só pra caçar e viver só caçando Sim, ela está decidida a conhecer outro mundo Está decidida a descobrir mais coisas o mundo lá fora Vamos ver o que vai acontecer com essa Deinonichus Helena E se você já quer a continuação, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos Eu não quero mais viver nesse mundo Esse mundo que é só caçar Esse mundo que é se defender Essas criaturas que só vem para querer se alimentar de nós Não, eu não quero Eu não quero Olha, eu estou observando um obelisco daqui Já é uma passagem para o outro mundo A passagem da descoberta Já sei o que eu vou fazer Estes obeliscos, eles escondem alguma coisa Se eu fiscalizar bem e for muito curiosa Eu sei que eu vou descobrir algo de interessante Basta eu querer Então eu estou decidida A não ficar mais nessa vidinha de caçar E sim, quero arriscar a minha vida Descobrindo outras coisas que nenhuma criatura nesse mundo fez Eu irei fazer Olha, esse obelisco Ele esconde alguma coisa Olha como ele é interessante Essa luz verde Que sobe Agora pra onde é que ele vai? Ai, eu quero Eu quero descobrir mais Conhecer mais deste obelisco Por que será que ele é assim? Por que será que ele é desta cor? O que é que ele esconde mesmo? Pequena Denonisho Helena Esse obelisco É onde tem todas as respostas Que você procura Aqui, neste obelisco verde Você irá descobrir Coisas imaginárias Coisas que nenhum dinossauro foi capaz De realizar ou de ver Mas, eu percebi Que você é muito esperta E você vai conseguir decifrar O que é que eu quero te falar Mas, só vou te dar Uma opinião Procura as cavernas Aqui no Valgueiro Tem várias cavernas Você terá que pegar os artefatos E vir até mim Nossa Eu sabia que tinha algo de interessante Nesse obelisco É isso Isso mesmo Claro que eu irei até as cavernas Eu preciso ir até as cavernas Para poder Conseguir os artefatos Eu sei o que essa voz quer me dizer Então, se eu conseguir os artefatos Eu vou conseguir enfrentar o Boss Pois, o Boss É uma lenda Ninguém sabe se eles existem Eles são uma lenda E lenda Não existem Só é contada Então, eu irei até a caverna É isso mesmo que eu vou fazer Vou até as cavernas Para conseguir Mas, peraí Eu não posso ir sozinha Sozinha, eu não sou capaz de conseguir A caverna deve ser perigosa Eu preciso de alguém Para ir comigo Eu preciso entrar na mente De alguma criatura Para poder vir comigo Hum Já sei Eu vou procurar alguma criatura Vou tentar convencê-lo A vir comigo para a caverna Peraí Que eu estou vendo o Tarraptores ali Ei, o Tarraptores Hum O que vocês acham? Vocês querem vir comigo Até a caverna Para poder conseguirmos O antefato? Vocês sabem? Já ouviram falar Que os antefatos São procurados por vários dinossauros? Pois valem muito Valem ouro A gente pode ficar ricos Vocês querem ir comigo? Eu decidi falar esse segredo para vocês Para eu não ir sozinha Pois em grupo É bem melhor E os Tarraptores gostaram da ideia Ficaram felizes e curiosos Em saber que os antefatos valem ouro E estão querendo ir Nossa É sério Deinonichus Claro que vamos com você Eu sei que essa caverna fica longe Vamos sim Eu ouvi dizer desses antefatos Mas não tivemos coragem de ir E nós não sabíamos que valia ouro Claro que nós vamos Vamos amigos Vamos acompanhar Deinonichus Até a caverna E então finalmente A Deinonichus Helena Chegou na caverna Junto com os quatro Tarraptores Para poder Arriscar A Conseguir Os artefatos E ela estará correndo um grande risco Chegamos Tarraptores E daqui já podemos perceber Que tem várias criaturas Olha para isso Tem Deinonichus também Tem Teresinosauros Imagine o que deve ter dentro dessa caverna Vamos Não podemos perder tempo Temos que conseguir os artefatos Antes que outras criaturas Entrem aqui dentro Espera aí Espera aí O que é isso? Que fumaça é essa? Uma carcaça de Tarraptor Provavelmente se o Tarraptor É um Tarraptor diferente Um Tarraptor lendário Nossa Como será que devemos entrar aqui? Olha Tem um botãozinho aqui Será que a gente Aperta? Como será? E todos conseguiram Entrar dentro da caverna E eles estão Morrendo de medo Mas mesmo assim A Deinonichus Helena Está decidida a correr o risco Nossa Vamos 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 Tem muita coisa por vir Vocês estão preparados? Olha como é aqui dentro É muito assustador Ai meu Deus Mas vamos conseguir Vamos Vamos ter que lutar com as criaturas também Para poder conseguir os artefatos Ai meu Deus Olha pra isso É muito estranho O Tarraptores Vocês estão escutando? Olha Uma passagem aqui Provavelmente vai dar acesso aos artefatos Mas pra isso vamos ter que enfrentar as outras criaturas Meu Deus Do céu Olha pra isso Vamos ter que pular Estão preparados? Meu Deus Do céu Estou com muito medo Um Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que medo Ai socorro Meu Deus Ai Ai Que isso cara? Cadê vocês O Tarraptores? Ai socorro Eu preciso sair daqui Ai meu Deus Vai 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 Vamos Vamos O Tarraptores Resistam Essas são as zinguias Elas dão choques Mas vocês vão conseguir Vai Precisamos sair daqui Ai meu Deus Eu quero os artefatos Socorro Oi Isso Vai Vamos Ufa Sair daqui Cadê vocês? Cadê vocês O Tarraptores? Meu Deus Do céu Venham Pra cá O Tarraptores Meu Deus Do céu Estou ouvindo os meus amigos morrerem Cara Não Mas Eu vou conseguir Venham Venham O Tarraptores Venham Não luta Eles estão lutando Contra elas Meu Deus Do céu E agora O que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda Olha pra isso Ainda falta muito tempo Vem amigos Vocês vão acabar morrendo Ai meu Deus E agora O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olha pra isso Tem mais lugares Por aqui Eu vou ter que entrar Por aqui Ai Mas eu não posso ir sozinha Eu tenho que ir com eles Eu tenho que esperar Olha pra isso Cara E eles não morrem E agora Vem Eles estão lutando Eles não estão resistindo Eu não vou lá Senão eu posso acabar morrendo Isso Venham logo Venham amigos Nossa Eles estão vindo Até que enfim Caraca meu Essas enguias É foda Aí Uh Elas estão saindo até da água Pra poder Venham Vamos Nossa Venham Isso O Tarraptores Ai O que é que tem por aqui? Meu Deus do céu Calma Está muito silencioso aqui Venha Cadê os outros? Os outros devem estar vindo Nossa Pera aí Pra onde eu vou aqui agora? Venham Venham O Tarraptores Pera aí Nossa cara Essa caverna é bem estranha Eu tenho que continuar por aqui Eu estou vindo como Se nada fosse acontecer comigo Meu Deus E está muito 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 quieto aqui Cadê vocês? Venham Meu Deus do céu Vamos continuar aqui Até conseguir os artefatos Nossa Caraca meu Que lugar é esse? Meu Deus Onde eu estou? Que isso? Temos que ter cuidado Ai Meu Deus Venham Cuidado que vem mais Mais criaturas Que isso? Por que está assim? Isso é um artefato? Não Pera aí Achei O artefato Encontrei Nossa Conseguimos Chegar até aqui vivo Conseguimos Um artefato Até porque Tem outra caverna Para poder Entrarmos Prontinho Conseguimos Vamos voltar Vamos voltar Precisamos voltar Temos que voltar vivos Ai Nossa Fiquei grudada nesse negócio Que negócio é esse cara? Ai Sai daqui Meu Deus do céu Vamos voltar Nossa É por aqui Venham Venham Não tem mais nenhuma criatura aqui Cara Foi muito fácil Cadê os outros? Agora é o momento de voltar Sair da caverna Para poder Ai Nossa Meu Deus Eu não posso Eu não posso cair dentro dessas zinguias Ai Meu Deus Eu não posso cair dentro dessas zinguias Não Ai meu Deus Cai Ai Meu Deus do céu Pera aí A zinguia está morta Mas eu vou tentar sair de qualquer jeito dessa caverna Amigos Vocês precisam vir Vocês não escalam Vocês vão ter que enfrentar Essa zinguia novamente Infelizmente eu vou ter que escalar Eu sou a Dino Enxos Eu vou conseguir Eu preciso sair dessa caverna Vai Eu preciso ir em outra caverna Isso Ai meu Deus do céu É Eles morreram Mas eu consegui o que eu queria Eu não fui na amizade E fui para conseguir Os O artefatos Infelizmente Consegui o que eu queria Consegui o artefato Agora falta Eu ir em outra caverna Mas eu vou conseguir Mais amizades Pois lá também Eu não vou sozinha Vou conseguir amigos Para poder ir comigo Infelizmente os ultra raptores morreram Mas está comigo aqui Usar o artefato Gostaram Da história Da Dino Enxos Helena Vocês querem Que ela continua Entrando nas cavernas Para conseguir os artefatos O que será que ela vai conseguir Quando concluir Todos os artefatos Se vocês quiserem Saber o que vai acontecer Já se inscreva Ativa o sininho Deixa muito like Nos vídeos Rumo a 100 mil inscritos Até as próximas E Beijos Beijos